É, o pneu aqui tava meio baixo, o pneu traseiro É por isso que Quando eu vim eu senti que a moto tava assim meio pesada Porque o pneu traseiro tava um pouco baixo Mas aí a gente colocou ali, deu uma pressãozinha de ar nele ali E agora nós vamos voltando no rumo de casa Subindo aqui na MA012, galera E aí nós vamos lá Aí ó, chega a moto se soltou mesmo, legal, viu A moto ficou solta, solta E aí 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 aqui é a 226 rapaz, aqui é BR, não é MA não é a BR 226 nada não, lá no posto eu ajeito, vou botar uma gasolininha lá soltou aqui o trem se a gente, pra gente rodar assim no asfalto, como a gente roda com o motor em alta, se os pneus tiver mole, aumenta o consumo aí ó, esse trecho aqui, tinha buraco demais um dia desse, não tá com dois meses e aí foi feito remenda aqui, mas já é o jeito que já tá de novo o asfalto é muito antigo aí já tá uma buraqueira danada de novo e aí e aí vamos devagarzinho aqui, nós vamos nós vamos subindo e aí e aí e aí e aí e aí e lá tá na BR é bom demais você vai embora tranquilo tem espaço pra viajar e aí e aí e aí e aí a caminhãozada já começa a se soltar aí na estrada galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí o sol baixou um pouco eles almoçaram e agora vamos botar para rodar de novo e aí e aí e aí e aí e o rapaz ali vinha 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 tirando ali pelo pelo outro lado ali passando do carro foi eu dei sinal e e e eu dei com a mão também hein vinha muito perto valeu aí galera vinha vinha marcar quando é que ele no banheiro e aí nós vamos lá e aí nós vamos lá e aí vinha e é do lado feminino que nós vamos no masculino não pois é galera tamo aqui no posto aqui daqui a pouquinho nós pega a ma012 ali que segue ali pra são raimundo do doca bezerra maranhão falou aí galera a gente vai desligar um pouquinho aqui já que a gente volta